Vaqueiro do meu sertão, não despreza o teu gibão 20 de agosto em 70, o Jário Moura nasceu Zé Moura e Dona Maria, casal que a vida lhe deu Foi na vida bem cuidado, pelos pais muito zelado Bem feliz ele cresceu Com Joelma se casou, uma ótima companhia Dos dois nasceram três filhos, dando aos pais muita alegria Gabriela e José Jário, Moisés extraordinário Família digna e sadia Jário Moura se tornou um ótimo caminhoneiro Transportando pelas pistas o produto brasileiro Por ele ser bem disposto, se entrosou com muito gosto Na profissão de vaqueiro No seu rancho mira a serra, de três cavalos cuidou Todas tardes com carinho, dos seus animais zelou Baiano que nos espira, com canjique e a Shakira Jário Moura trabalhou A 25 de abril de 2015 o ano Saiu pra uma vaquejada, lá em Delmiro com plano De derrubar boi nutrido, por ser famoso e conhecido No sertão alagoano Foi no parque padreciso, o local da diversão Jário Moura com seu filho, José Jário com atenção E o sobrinho com zaguinha, toda certeza ele tinha De não ter contradição Chegando lá Jário disse, vamos as senhas fazer Ajeitou logo os cavalos e o locutou com prazer Seu nome foi divulgado, Jário já estava montado Em Shakira pra correr Ao lado de Gonzaguinha, nessa hora aconteceu A inesperada tragédia, José Jário socorreu Levando pra um hospital, veio um instante final Jário Moura faleceu E o ceilhan de Vanildo, no parque estava presente Juvaqueira e Adair, nego bala consciente Jeoveque, Ziclevinho, Pedro, Daniel, pertinho Viram a cena comovente O nome dos seus irmãos Vemos Vaninho, carreteiro Vevexangeane, rege Lilia com desespero E seus amigos de bem Sueto, fontes também Sente falta do vaqueiro Mamá Cardoso e Dezinho Do queijo lá da cidade Porto da Folha, Sergipe Sente bastante saudade Lucas Cardoso decente Evanho, vaqueiro sente Sua falta de verdade Também Regis da Serrinha Sérgio Fontes tem tristeza César, Clóvis e Arthur Que são seus fãs com certeza O leão caminhoneiro Iris Fontes no roteiro Cotita sentiu surpreso Gaivota caminhoneiro O Valdir e Zé de Lala Nadinho do Caulamenta Afonso Neto se abala Junto de Cido Cardoso Lembra o amigo saudoso Parece ouvir sua fala Parece ouvir sua fala Vemos Samara vaqueira E Edgar de senador Adriano, coro de jegue Chameguinho ótimo senhor Dona e Zé de seu pedrinho Dona e Zé de seu pedrinho Cada um amigo pertinho E a família sente a dor Faz tabulhar Saudade O gado passando Vaca mansa bonita Vocês ouviram essa toada Homenagem ao saudoso Jário Moura Lá de São José de Tapera Com Manuel Cruz e Zé de Almeida